Fala pessoal do meu canal, conteúdozão de última hora viu, conteúdozão de última hora, vou explicar pra vocês no caminho né, mostrar aqui meu drone ó, meu bebezão voltou galera, vamos fazer algumas imagens de drone, mas não nesse vídeo aqui, nesse vídeo a gente vai lá pro Formoso Ranch, agora eu vou ao encontro de Tiago, Tiago Assis veterinário né, ele que é o ex-proprietário do Dash's Grey, animal que eu coloquei com a minha égua Mabelle, né, que naquela época deu vazia, mas, peraí né pessoal, vamos ver se daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor a respeito e explica algumas situações. Então galera, voltamos aqui né, eu tava falando lá, conversando com vocês lá em casa e surgiu um imprevisto, teve que parar o vídeo, mas enfim, como eu falei né pessoal, eu tô no projetinho né, de fazer minha égua emprenhar, então, já vim conversando com o Tiago Assis, médico veterinário aí, especializado na parte de reprodução, coloquei a minha égua uma vez, no cavalo dele, no Dash's Grey, ele vendeu agora, tá lá pras bandas do Piauí dando show né, E, da última vez que eu coloquei, a primeira vez que eu coloquei, eu mesmo apliquei o medicamento, a gente esperou o dia e fez cruza dia sim, dia não, dia sim, dia não. Passou o ultrassom, agora a gente não lembra, é a nossa dúvida de quantos dias a gente esperou pra fazer esse ultrassom. Enfim, deu vazia, né, e agora eu tô com o projeto de colocar ela no Vai e Vem Príncipe, como eu falei com vocês em alguns vídeos anteriores. E pessoal, a gente tá indo pra dar um toque na égua, próxima semana, um outro médico veterinário, José Anderson, vai tá fazendo um exame de anemia e morro dela, E o Thiago vai tá sendo responsável aí por emprenhar a égua, né? Vamos começar de hoje já. Vamos começar de hoje, o protocolo. Vamos continuar, assim, não tá no cio, dá remédio, não tá no cio, faz acompanhamento folicular, né, até ovulação, no dia da ovulação cruza. Show! Então, vai ter todo o acompanhamento, né, vai ter a sincronização, né, do cio, pra saber o dia exato de colocar essa égua, né, pra cruzar com o Vai e Vem Príncipe. E aí é que tá, pessoal, eu tô com uma dúvida, uma esperançazinha, tá ligado, Thiago? De ter errado no dia. De ter errado no dia, né, que foi passar a ultrassom pra saber se ela tava prenha, e tô com esperançazinha, vai que ela tá prenha, né, porque, pelo menos eu não vi, Bruno não viu, se a égua entrou no cio novamente, né, E o pior é que não tem mais garanhão lá no terreno deles, pra saber se a égua tá no cio ou não. E de uns tempos pra cá, eu venho notando que a barriga da minha égua tá um pouquinho grande. Não sei se é coisa da minha cabeça, não sei se é porque ela tá comendo muito também, né, mas, sei lá, né, a esperança é a última que morre. Então, o Thiago vai passar a ultrassom, né, pessoal, pra dar aquela confirmação, aquela conferida, e evitar, né, às vezes, um possível até aborto, né, Porque, às vezes, o cara, pô, vai, aplica o medicamento, se fosse em um caso independente, né, se fosse eu que fosse aplicar o medicamento, o medicamento é abortivo, né, pessoal. Então, Deus o livre guarda e vai que essa égua tivesse prenha, eu boto o medicamento e ela joga pra fora o que ela tinha lá dentro, né, sem contar que o cavalo dele, o ex-cavalo dele não tá mais aqui, né. Então, vamos ver isso aí, tô curioso, esperança é a última que morre, né, e vamos ver, se tiver vazia, tá na mesma, se tiver prenha, melhor ainda, a surpresa, né, vamos ver, né, pessoal, vamos ver. O Thiago aí dando uma conferida na tropa, é, falar um pouquinho aqui pra, e aí, a barriguinha da bicha, logo, logo tá um pretinho aí. É, olha aí, já viu ele pessoalmente, vai lá ver. E o Thiago aqui, ó, é, dando uma olhada nos bichos, vai ver o susto pela primeira vez. Bom susto. Bom susto. Bom susto. O Thiago tá almoçando aí? Ah tá. Quem que tá almoçando? Vânia. Bom, pode ver o que terminou, irmão. Quem é o outro que eu não conheço? Ah, botão, olha aquele que é a boia. Eu sei. Amor vai exterminar umas ergas? Não, olha, uma erga aí pra exterminar. Ó, o material aí do homem do tração, ó. É. Esse é bom que não precisa de energia, né Thiago? Não, ele precisa, é como celular. Carrega... Tem a bateria, né? Tem a bateria nele, né? Então, mas aí tem essa praticidade, tipo, você tá no lugar e... É. Não depende da energia não. É. Tá carregadinho, pronto. Se tiver carregadinho faz o serviço, não deixa de fazer, né? É. Porque as vezes o cara não tem uma estrutura, não tem um curral, um negócio assim pra separar o bicho, né? Verdade. Longe da energia. É, aí... Tipo, você lá onde faz das suas éguas. Não tem energia ali perto, né? Não. Aí, o bom é isso, né? É. Bota a linha tomadinha. Tem que pegar o detergente, né? Não, tem. Tá derramando pelo visto aí, parece. Aí. Buscar a bichona. Desalinhando... Cabresto. Já pensou, galera? Da pé, da surpresa. Assim, Thiago, aí como é? Eu vou... Eu entro direto. Obrigado. Obrigado. Você tá girando. É. Tá lá na vela. Segure não. Se alguém está vinha. Égua. A vela. Vai. Aí. Aí. É que o filme jogou agora. do Skywalker. Um... Ó... Úxu. Xuxiu. A girda. Ela já sabotou. É. Eita, cara! Eita, cabra! Acontece, pessoal. Essas coisas acontecem. Esse animal não tem costume, né, de entrar nessas coisas. Não teve nada não, né, Bruno? Traquinando a bicha, né, nega? Não faça isso não. Só dei uma reladinha ali, aí está, moço. Não é nada não. Ali do outro lado. Ela está grossa. Ela deu um pulo daí, pessoal, aí, do embarcador. Queimou, foi? É porque você tentou segurar, não foi? Odeado, porra. Tira as fezes, pessoal, para não ter interrupção aí na ultrassom. Vida de veterinário não é fácil, não. Assou a mão na corda, está sem aguentar, irmão. E lá dentro que eu, temperatura alta. É. Lá é quente, viu, pessoal, aí na caverna negra, aí. Tem muita as fezes? Não é, só para o pau, né? É porque, pessoal, a égua acabou se assustando, porque tinha um pau na frente, né? Aí, quando ela topou lá na frente, topou aqui atrás, que viu que estava presa, ela acabou ficando meio assustada. Vamos ver agora. Só confirmar mesmo, viu, pessoal? Vamos ver a posição. Deixar. E aí, Anabella, puxa. Anabella. Hm? Eu meio da Anabella. Eu chamo de Anabella. Anabella, né? Hm? Oi. O bicho do fiume. Ó, vaga, mano. Ó a vaga dela aí, ó. Vaga esquerda. Parada. Polifoliculada. Hm? O cara põe o pétalo desse aí. Olha o fólico, eu passo aí. Aqui é outra. Outra aí, assim. Vazia mesmo. Ó a vaga direita aí, ó. Ó a vaga direita aí, ó. Ó a vaga direita aí, ó. É isso aí tem folicul maior, hein? Ó, não tá com o cheio de manzim. Ó, pãi de manzim. Ó, tá. Ó, pãi vei, pãi vei, pãi vei. Ó, pãi vei. Ó, pãi vei. Ó, pãi vei. Tá querendo entrar, pãi vei. Tá querendo entrar no cio. Como se estivesse querendo entrar. Tá, vai. Tá querendo entrar no cio. Pode tirar ela já? Pode. Bom, galera. É, Thiago passou aí a ultrassom. Tirou a minha dúvida, né? E a dúvida de vocês agora, né? Porque eu fiz uma grande expectativa antes do vídeo. Antes da ultrassom. Mas realmente ela tá vazia. Mas o Thiago falou o seguinte, que ela tá querendo entrar no cio, né? Tá no começo do cio. E aí, o seu diagnóstico aí, o que foi que teve aí? Ela tá... Não, ela tá vazia, né? Inclusive, eu fico apreendo aquela vez. E agora? Vai tentar cruzar do meu. É. Fazer o acompanhamento. Provavelmente não vai dar pra cruzar nesse cio. Porque tem que fazer o exame ainda, né? Lá que ela cruza o exame. É, tem que fazer o exame. Terça-feira ela tá fazendo o exame. Não sei quanto tempo demora, né? Pra sair o resultado. Quinta-feira. Acho que é 48 horas, né? Que eles dão. Quinta-feira você pega aí. Aí... Posso ser que ela entre no cio. É, nós vamos olhar ela terça de novo. Pra ver como ela tá. Beleza. Porque aí você pega o exame nesse quinta. Provavelmente dá pra saber. Quando ela vai cruzar. Entendi. Caso ela não esteja no cio, nós dá remédio pra entrar. Entendi. Passa, terça-feira vim e passar o ultrassom novamente. Terça-feira nós passa de novo. Pra saber como ela vai tá. Se já vai tá no cio ainda. Se já passou. Se já passou, nós dá remédio pra entrar de novo. Aí faz o equipamento folicular. Pega o folículo maior pra acompanhar. E depois induz ovulação. E depois monta. Monta no dia. Induz no dia e monta no outro. Show. Aí depois faz o ultrassom aí. Pra ver se confirma pra ele. Beleza. Na hora. Tudo certo, então. Bom, galera. Tirou as dúvidas aí. E vamos tocar o barco pra frente. Vamos botar a Amabelle pra emprenhar. Né? Esse é o objetivo. Esse ano é isso aí. Né? Ver se a gente finaliza e inicia o ano com o pé direito. Compreendimento confirmado com a Amabelle aí. Não vai ver em príncipe, né? É isso aí, Thiago. Obrigadão. Desculpa aí o imprevisto. Essas coisas acontecem. É ósseo de ofício. É. O homem acabou queimando as mãos aí, ó. Bagação. Essa aqui ficou pior queimada. Diga, Thiago. Na hora de saber se segurar ou se soltar. Vai dormir com couro quente agora. É assim mesmo. Fazer o quê, né? Olha o detergente lá, ó. Pra você não esquecer. E é isso aí, Amabelle. Conteúdo aí de última hora. Né? Mas é isso aí. É o que vale. Vamos ver se a gente emprenha você, né? Você bagunçou hoje, mas é assim mesmo. Acho que filmei. Vamos ver.